Diretora Executiva Funtil Atolamenta Sauné relaciona o avião Euro Atlântico nebe evacua Timor-Uansira, o se Portugal mais railaram, mas que Timor-Leste e a rela cerca sanitária, o dibando o movimento o se capital dele para o município, não o se município mais capital na Saun. O sítio Sauné foram uma organização não governamental considera. Governo recicla e a seriedade, o de cumprir regra o resolução número Ruanulo resenhida, para a reunião Ruanulo resenhida, nebe Siraracic decide ler o se reunião com o selo-ministro, mas bem-vindo o governo contra, também autoriza avião o se estrangeiro do passageiro no território. A Rússia vai governar o de disciplina e respeito e a execução da regra cerca sanitária, nebe implementa, para evitar mal e mais em repúblico, que a gente autoriza avião Euro-Atlântico, hoje em Portugal, lendo o aeroporto internacional Nicolau-Ulbato, e a data de hoje, 15 de março de 2021, e vê a ordem de resolução do governo número 12 para 2021, o 8 de março. A regra é que a gente vai limitar que a gente vai suspender a viagem internacional, mas a realidade ainda não é. Avião refere-se para o Timorão Bessica, a Tosrua, e o aeroporto Nicolau-Ulbato, mais ou menos, que nem roubam da Dersan, ou do Timor-Leste. Há foi em uma cirana, e o aeroporto, a equipa saúdi, acompanha o de lor, e a faça quarentena, a Nessan Hotel Timor, Arbiru Beach, Fortuna, Luxury, Golgota, no Audian. Relaciona o número positivo transmissão local, e a equipa saúdi continua resistindo o silor, o governo decidiu estar cerca sanitária na capital dele. No nemoço, no município Baucau, no Viqueque, a Hohohin, não se remata, e a lor, a Rua Fulang Abril, Tina Né. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, GMN.